Disseram os meninos corintianos, dá pra encarar. E como deu? Logo aos dois minutos, Pedro Vitor deu um brilho de gente grande e tocou com açúcar para Léo Jabá abrir o placar. Cobrança de escanteio e o zagueiro Léo Santos, que já está na seleção brasileira sub-17, chegou na frente do goleiro do Barça e mandou para o gol. E tinha mais, Matheus Pereira acertou essa bomba de canhota. É isso mesmo, Corinthians 3, Barcelona 0. O time brasileiro vai enfrentar na final o Corinthians e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Tite passou a semana toda ajustando a equipe alvinegra para o duelo. Corinthians, é sobre um time que busca se reinventar. O Romero, eu falei pra ele, ó, tu vai pro jogo, ele disse, eu quero que Romero seja Romero. Não quero pivô, eu quero facão, eu quero velocidade contigo. Nós vamos nos adaptar à tua característica. Eu tenho convicção da conduta ética, profissional, limpa, clara. É do mais alto cunho moral do presidente, Roberto. Isso eu tenho. O time que em domingo deve ser esse. Cássio, Fagner, Gil, Edu Dracena e Fábio Santos. Ralf e Bruno Henrique são os dois volantes. Jadson, Renato Augusto e Petros mais à frente. E por fim, Romero no ataque. Elias vai estar fora de sete, em torno de sete jogos, acredito que de sete jogos. Outros ainda precisam voltar à forma. Quando machucou e também baixou um pouquinho e o Edu Dracena cresceu, eu digo, vai permanecer. Digo, foi assim. Certo, Felipe? Então agora, pô, cara, continua trabalhando e vai à luta. Chamei o Wagner Love, nós conversamos antes. Seria muito oportuno da minha parte. E seria irresponsável profissionalmente da minha parte. E eu ia botar o pepino na mão dele. É, agora vai. Não faço isso. E tem também aqueles que já estão de saída. Na medida que foi colocado a herida da sua não sequência, é incoerente por parte do técnico tu montar uma equipe, é o momento de montagem da equipe e utilizá-la desde o início. Essa situação ficou clara desde o início.